Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daily Aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha, dessa vez de Pig Eu vi a galera comentando, fazendo uma gameplay de Pig Eu não lembro qual foi o usuário que comentou, mas pediu uma gameplay de Pig A galera deu like no comentário dele, pá Bom, tô trazendo a Pigzinha aqui pra vocês com essa skinzinha linda e maravilhosa Eu tô pra comprar a skin dela de toda preta lá, com jaqueta de couro, bem motoqueira do caramba lá Que eu acho muito foda, mas a princípio eu tinha comprado essa daqui já tem um bom tempo, tá? Bom, vamos aos builds de Perks aqui com a Pig, que eu tô levando com ela Bom, Pop Goes the Weasel, cada vez que eu engano de sobrevivente eu tenho um minuto, galera, pra poder quebrar um gerador Cada vez que eu faço a sensação de quebrar um gerador, o gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total Tô levando, obviamente não pode faltar intervenção corrompida Cada vez que começa a partir dos 3 geradores mais distantes de mim, são trancados por 120 segundos e a gente ganha um pequeno suspiro Opa Tomei um erro aqui que eu não sei o porquê que eu tomei esse erro O que eu errei é um erro, não foi possível salvar o superfeio, eu reinicio o jogo Tá, deixa eu só gravar essa intro aqui, daí eu reinicio, tá? Pode ser? Não, não pode ser Bom, tô levando aqui também o açougueiro desleixado Cada vez que eu bato padrão no sobrevivente ele ganha um efeito dilacerado Esse efeito acrescenta 20% de slow na cura dos sobreviventes Então todo mundo machucado com esse efeito aqui, fica bem bacana a partida, dá um slow É um perkzinho legal, eu gosto de usar em classe M1 aí Quando a gente não tem nada muito melhor pra botar, vale a pena usar o Slop Butcher Tô levando aqui também aquele perk que a galera adora, né? Eu deixo o melhor para o final Cada vez que eu hito alguém que não é a obsessão, eu ganho o token Então juntando aí basicamente 8 tokens, se não me engano, dá cerca de 40% de reload speed, né? Cada vez que eu bater na pessoa, eu já volto rapidinho e limpo a arma mais rápido, né? É um perkzinho que a galera curte usar aí na Pig, no Demogorgon, no Deathslinger Eu vejo a galera usando bastante neles E quando eu bato na obsessão, eu perco 2 tokens Então eu vou perdendo um pouquinho de reload speed, certo? E tô levando aqui um combo de Addams Não sei se esse aqui é o melhor combo pra Pig Que faz com que o pessoal demore um pouquinho mais pra tirar as traps Eu posso dizer assim, quando eles tão ali fuçando na caixa Barrinha aí, um pouquinho mais devagar E o contador ali faz com que a trap Ela tenha um tempo um pouco mais curto pra estourar Então, se a gente conseguir aí, dá pra levar uma cabecinha com esses complementos, ok? E de oferendas, eu acho que eu não levei nada Acho que eu botei uma grilanda qualquer ali Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se possível, um comentário Grande abraço pra todos vocês Falou, falou e eu Ui, tamo junto Ok, bora lá Bora lá, velho Não, peraí Essa intro eu não posso usar Tem que usar outra intro, mano Nós não vamos estar aqui Tem que usar outra intro Essa intro aí já tem Já tem dono já dessa intro aí Eu tô ligado que vocês conhecem Ver se eu acho alguém aqui Claudete no seu habitat natural, né, velho? No seu habitat natural Vou tirar essa palete daqui Que essa palete é boa Ela não é a minha obsessions Isso, me dá check, vai Me dá check, me dá check Boa Vamos Eu sei que tem gente aqui, mano Então E o meu medo De passar na frente de um armário desse E ter um head-on E o meu medo Não passa nem wi-fi, rapaz Bora aqui Barbecue Entilha Eu não tenho Será que o cara tá aqui atrás? Opa Nice Tá, não vou tunelar não Vamos no Bill Vamos no Bill That hard Ok Ai, cara Meu Deus Eu perdi ele Completamente Tá, eu vou ter que quebrar isso aqui, mano Eu vou ter que quebrar isso aqui Senão eu não vou pegar ele nunca, velho Esse looping ali é muito forte Opa 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 Ouvir barulho de gerador Ouvir barulho de gen Já estou indo, hein Ok Ok, só pra não perder as stacks Tô aprendendo ainda a usar o Save the Bash, hein, galera Tô aprendendo, tô aprendendo Não é um perk que eu costumo usar muito Beleza Ah, vamos botar as traps, né, cara Claro O cara já deve tá tendo Aí, ó, rapaz O cara já ia terminar um gen Já tava demorando até demais, já Jogando sem o barbito, né, cara Aí sabe como é que fica Não sei onde é que tem a localização dos caras Beleza Curaram a Claudete Curaram o Bill Ninguém aqui, ninguém aqui Ok Agora deve tá tudo pra esse lado Opa Opa Tacando 5 stacks já fica gostoso, hein What? Nossa, ela não campou a Palette, velho E ela tá de light, hein Pela corrida que ela deu Pra chegar até aqui em cima rapidinho Pulou a Palette Caras nunca correm pro meu lado, né, mano Ótimo que aqui não tem coisa Tem dead hard, por acaso Se tu não usou light Não, então ela não tinha light mesmo Ela só pulou o Palette E tocou foda-se Bota a Trap, Guigão Calma, eu vou botar a Trap Calma Deixa eu chegar aqui no Coisa Lá Toma Agora vai pro gancho Coisa Ok Tô usando dois complementos Que acelera, vamos dizer assim A morte dos caras, né Pra ganhar uma cabeça Vamos ver se eu levo alguma cabecinha Opa Eu vi marcas ali Mas eu quero ver se alguém Tá continuando esse gene É, sabia Não valia a pena eu ir naquele cara Deixa eu ver se os caras Não tão por aqui Eles tão aqui, mano, ainda Ó Aqui, ó Ó Toma Agora eu vou te pegar, viu Um save the best Seja até gostosinho de usar já, hein Já tá uma delicinha, já Será? Não tem palete nenhuma aqui, viu Ok Mais um pouquinho, viu Tu conseguia Se tu desse um dead hard Um pouquinho mais certo Tu chegar nessa palete aqui, ó Ok Agora deixa eu voltar nesse gene Porque eu tinha uma Claudete aqui Não, o gerador ainda tá regredindo Vou quebrar essa palete Cara, eu tô muito perdido Sem barbecue, cara Muito perdido Muito perdido Eu não sei em qual gerador que eu vou Eu tô indo na especulação mesmo, cara Não era tu que eu queria encontrar, mano Mas eu vou te deitar Só Exato Só pra mim poder achar outro cara Aqui tá trancada, né Não adianta subir Ok Bora lá, detinha Ah, essa paradinha aqui te matou, né Vou rushar a palete Vou rushar a palete Dropa Ela tem DH É essa paradinha que mata os caras, velho Essa paradinha Essa viradinha Assim Normalmente os caras acham que tu vai inverter o lado Tu não vai Já te economiza um tempinho na chase Agora vamos nesse gerador aqui Que ele tava sendo focado Meu Deus Regrediu totalmente o gente, mano Onde é que eles estão, velho? Aqui embaixo? Não Sim Sim, 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 sim Ok, ela acha que eu não vi ela Calma, calma Ela acha que eu não vi Vamos correr aqui pra cima Armário? Sim Sim Sim, baby Come to the hook, baby Let's do this Pra lá E POP Tem dois aqui, né Um subiu pra salvar a Claudete Eu vou chutar que eles estão pra cá Na, mano Na direita Tem chamado da enfermeira Não vou Pá Você é minha obsessão, né? Ok Mano, eu vou perder stack, tá, pessoal? Porque eu quero dar o hit nela Isso Tira ela daqui Vou aceitar perder stack Se eu fosse agachar ali Ia ter que fazer tudo O rugido E blá, 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 blá Tá Vou ter que gastar mais um pouco, mano Pra garantir que essa mina não vai chegar na pallet Falei que a segunda dela Já acabou minhas Traps Olha a Claudete ali Desesperada Tentando tirar trap Quatro giradoras ainda E eu vou matar essa Claudete aqui, velho Dropa pra mim Dropa pra mim, Death Ah, mano Eu tô com dó da Death, velho Não queria eliminar ela agora Mas se eu não eliminar ela E começar a dar chance demais pros caras Vocês sabem como é que fica o jogo, né, mano? É dois toques pra eles virarem a partida, mano Não pode dar muita chance Muita chance pra sobrevivente, velho Ah, tem alguém quebrando o tato aqui do meu lado Não? Ou é embaixo? Acho que é embaixo, né? Ok O Lexus morre, esse Lexus aqui? Acho que morre, né? Deixa eu ver Já vamos dar um pop nesse game de vocês aí, já O cara quitou, velho Só foi a Behavior tirar A punição de kit Os caras tão quitando, velho Num nível absurdo Absurdo Qualquer coisinha de prontos Já quito Acho que é pra Tipo, ir pra outra partida logo, né? Aí os caras já tão quitando a roda Tá cheesy nessa fengmonga Já que tá ela Que eu perdi já as scratch marks Dropa pra mim Aqui ela cai Dead heart What? Ah, velho Ela era obsessão Esqueci disso Ah, mano Acaba logo com essa partida aqui Esse cara sair pela hatch Saiu Se não sair pela hatch Não saiu Eu não gosto de ficar muito Segurando partida pelo 4K, não Mato logo de uma vez Opa 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 Será que tu vai dar sorte, Bill? Será que tu vai dar sorte, Bill? Terá, Bill? Dead heart Não deu Esse hit não era pra ter pego Mas pegou Vamos pro Hulk Se tivesse uma hatch aqui Eu até te dava, Bill Mas não tem Pessoal Aí, ó A hatch tava aqui, Bill Mais partida de ping, pessoal Um, sete, quatro e cinco Nossa, ranking três, Giggle Estamos chegando lá Não queremos, mas estamos Desce, desce, BT DH DH Unbreakable Caracas A4 Dois pipi, velho GG Em . Jornal . . . . . . . Tchau!